Oi. Olá. Oi. Oi. Oi, Matheus. Oi Matheus, Júlia, Rafael, Maria, tá todo mundo aí? Bernardo, Bernardo Rigoni, Oi Tia, 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 Oi Tia. Isso, é no final que nós vamos... Oi Tia, 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 Oi T Onde você começava? Treze. Quarenta e nove. Caduce, olha os desenhos que eu fiz ontem à noite. Uau! Muito bom! Maria Eduarda também? Eu fiz todos esses ontem à noite. Vamos lá, professora? Já está todo mundo aí. Vamos pegar o nosso livro. Quatro. Vou deixar a porta. O livro de que? O livro do céu. E é para pegar o livro de quê? O português. O português? O português. O português. Vamos usar o livro. Parabéns. O português. O português. O português. 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 Klara, estou ativendo duas vezes. Tem duas Claras aqui. Oi, tia. Que aula? Pessoal, é livro de português, página 87. Tá bom. Tia, é porque que meu celular não tava indo. Aí eu peguei o da minha mãe. Aí ficou os dois. Só que tá dando... Vê se tá vendo duas. Não, mas só vê uma só. A outra tá com a câmera... Tá desligado. E o microfone também. Pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo uma correção das atividades, tá bom? Então nós vamos fazer a correção da página 87 Nós vamos fazer a correção da página 87 88, na verdade que as atividades começam na 88, né? Página 88 89 e 90 que foram as atividades enviadas, né? A gente já tá com o livro? Manda um joinha assim, ó. Isso. A gente já tá com o material organizado. Vamos, Bernardo Rigoni. Você vai conseguir fazer a correção deitado? Eu tô fazendo deitagem porque o livro acontece em uma estande na cadeira. Aí eu tô na minha cama e tal e eu tô aqui na página 89 já. Então vamos lá, pessoal. Olha só, na página 87 nós temos aí uma crônica, né? uma crônica do livro que é apresentado na página 82 na página 82 nós temos o livro de Fernando Feríssimo que foi organizado pela Ana Maria Machado o livro Comédias para se Ler na Escola e essa crônica aí da página 87 ela faz parte desse livro, tá bom? Então era pra ser feita a leitura dessa crônica aí que a Tia Dulce chegou a fazer com vocês aqui para responder as perguntas da página 88 tá? Deixa eu só antes de começar a correção a Tia Dulce vai compartilhar com vocês aqui uma tela todo mundo tá conseguindo visualizar a tela aí? Quem tá? Manda um ok Então nós vamos fazer a correção agora ao vivo tirando as dúvidas vamos lá? Então aí, pessoal nós temos a questão 1 na página 88 que diz o seguinte, né? A história contada no texto A Espada é apresentada em sua maior parte por meio de diálogo entre os personagens Quem são esses personagens? E aí tá a resposta aqui a resposta pai, filho e mãe eles estão em casa faz a correção aí nós estamos fazendo nós estamos fazendo a correção da página 88 atividade 1 Página 88 atividade 1 Quem colocou alguma coisa muito diferente disso aí tem que fazer a correção, tá? É pai, filho e mãe eles estão em casa pode pegar a bolsinha quem tiver que fazer a correção Quem colocou é uma resposta parecida com essa manda um joinha aí pra gente saber quantas pessoas acertaram, né? Ok Rafael já mandou Marília Maria já mandou Lara, Lele, Ju Marília 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 já mandou a corda da minha do joinha Isso Tem alguém com o microfone aberto aí eu acho que é o Rafael Rafael Vamos lá A número 2 pede que situação imaginária que situação imaginária aparece no texto A aparente herança de um poder sobrenatural por parte de um menino de 7 anos que pode se transformar em um super-herói e o trovão que parece estar disponível ao seu comando Alguém quer compartilhar essa resposta aí? Lê aí Mariana Seus amigos liberam o microfone aí Eu botei diferente Eu botei assim Do garoto virar o Thunderboy que é o garoto do trovão Isso Tá certo Não tá errado não Noemi Compartilha aí Noemi Um menino ganha superpoderes Um menino que ganha superpoderes Ok Aí você completa só com esse final aqui E o trovão que parece estar disponível ao seu comando Alguém mais quer compartilhar a resposta? Libera o microfone aí pra falar Eu Aqui Um menino de sete anos ter sete anos ter poderes Isso Tá certo também E ele vira o Thunderboy Isso Quem não conseguiu fazer essa resposta conseguiu Essa daí Essa daí Número 2 Você acabou de ler Eu quero Tia Pode falar Rafael O garoto ganhar a espada e virar o rei do trovão Isso Muito bem A situação é que o menino acha que ele é um Thunderboy Isso aí Tá certo também Tá Tia Oi O menino ganha o poder e vira o Thunderboy Ok Certíssimo Essa correção a Tia Dulce vai encaminhar depois por anexo nas atividades Tá pessoal A número 3 Vamos para o número 3 A número 3 Pergunta assim De acordo com o garoto Como ele se tornou um Thunderboy Justifique sua resposta com um trecho do texto Então o menino ele afirma que ele já estava pré-destinado a receber a espada e se tornar um Thunderboy Estava escrito Olha o trechozinho Eu coloquei entre aspas Tem que colocar entre aspas Tá Estava escrito Eu a receberia quando fizesse sete anos Alguém quer compartilhar essa resposta aí? Libera aí o microfone Com a espada Como? Lê de novo Com a espada Não Aí você tem que tem que completar aí Você tem que colocar Tá perguntando São duas São duas respostas De acordo com o garoto como ele se tornou um Thunderboy Então ele já estava destinado a se tornar quando ele fizesse sete anos E aí você tem que tirar um trechinho do texto Tá? O trecho do texto é esse aí Estava escrito Eu receberia quando fizesse sete anos Mais alguém Mais alguém Quer compartilhar? E eu posso ler? Tá muito baixinho Fala mais pertinho aí Vai Noemi Sim A espada passa para um novo para um novo Thunderboy a cada geração Ok Ok Eu posso falar? Pode A espada passa para um novo Thunderboy a cada geração Estava escrito Eu receberia quando fizesse sete anos Certinho Muito bem Tia Eu posso falar? Pode Quando Quando ele fez sete anos Quando ele ganhou a espada Estava escrito Eu receberia quando fizesse sete anos Ok Tia Oi Quero ler Pode ler Por que ver o filho dirigir-se para a janela do quarto E erguer a espada com uma cruz e gritar Os céus raminhos Não Não é isso não Faz a correção aí Ó Número 3 aqui Tia Dulce acabou de marcar Só um minuto Bernardo Rigoni Você tá conseguindo acompanhar? Deitado? Libera aí seu microfone Tá conseguindo, né? Pode Muito bem Ah Então tá bom Porque eu não tava te vendo Deitado Faz a correção aí Pessoal Vamos lá Teve alguém que me pediu aí Pra fazer a leitura Pode abrir o microfone A espada passa para um novo Thunderboy A cada geração Pode ser Pode ser A número 4 Pessoal É essa daí Ó Ele pede pra marcar um X Era apenas uma questão Correta Tá? Era essa do meio Nós nunca mais Vamos ver você Quem acertou? Isso Era só uma Correta, tá? Acertei Acertei A resposta, Caleb Que você me deu antes É da letra É da número 5 Olha aí, ó A número 5 Acertei Em que momento O pai passa a acreditar Que o garoto pode realmente Ser o Thunderboy Olha aí, ó A resposta dá 5 No momento em que o menino Se dirigiu Para a janela Ele deu a espada Grita E após um trovão Ele e a espada Se iluminam Ficando azul Alguém colocou Alguma coisa Tia, eu só botei assim Na parte que vê a espada Ficar azul Tá, não tem problema não Isso tá certo Tia 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 Vamos ouvir a Mariana Quando o pai vê a espada Iluminar-se Ficar azul E seu filho também Isso, tá certo Tia, eu coloquei Ele vê Só um minutinho Que faz estremecer A casa E vê A espada Iluminar-se E ficar azul Só um minutinho Só um minutinho Vamos lá É a Mirella Que tá falando? Sim Vai Mirella Agora Que eu não tava te vendo Ele vê Um trovão Que faz estremecer A casa E vê A espada Iluminar-se E ficar azul E o seu filho também Isso aí Tá certo E eu posso ler também E eu posso falar Agora eu vou ouvir a Maria Depois a Clara Vai Maria Quando ele ergue a espada A janela E fez um trovão Você me falou Você me falou Eu posso falar Tá Eu posso falar Pode Quando fazer a espada Ficar azul E o seu filho também Ok Mais alguém Eu queria É porque O computador Vai fazer uma atualização E ele que escolhe a hora Por favor Rafael Você desliga o seu microfone Vai Marília Na parte Na parte Na parte que o menino Vê a espada azul Isso Mais alguém Ok Então agora Nós vamos voltar Eu tia Eu tô querendo Eu Maria Eduarda É porque eu não tô te vendo Vai Marida Quando o menino E a espada Ficam azul Aos olhos do pai Isso Ah, número 6 Nós já conversamos Na aula passada Lembra? Nós conversamos Sobre os super-heróis Hoje Nós vamos começar Começar não Nós já conhecemos Já sabemos Um pouco Sobre os sinais de pontuação Mas nós vamos conversar Um pouquinho mais Sobre esses sinais de pontuação Tá? Então a tia Dulce Vai compartilhar Com vocês aqui Uma tela Só um minutinho Que tem aí Os sinais de pontuação Né? Vamos lá Deixa eu colocar Do lado de cá Que diz o seguinte Os sinais de pontuação São um conjunto de sinais gráficos Que ajudam a organizar os textos São utilizados Entre outras funções Para marcar pausas E para representar a entonação E aí nós temos o primeiro Que é o ponto final Né? Deixa eu voltar aqui Só um minutinho Nós temos o ponto final Que serve para indicar o fim de uma frase Estou muito gripado Hoje está frio Temos também um ponto de interrogação Temos também um ponto de interrogação Que indica uma pergunta Tá? Temos a exclamação Que indica admiração Alegria E espanto Eu te volto um pouquinho Para o povo de interrogação Porque eu vou ler as frases aí O ponto de interrogação Indica uma pergunta Eu esqueci de ler as frases Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? No ponto de exclamação Indica uma admiração Uma alegria E espanto Olha os exemplos aí Que susto Parabéns Vírgula Serve para indicar Uma pequena pausa na leitura Gosto de Servete de morango Chocolate Amendoim E flocos Tia Eu acabei de reparar Que essas duas Duas frases Elas se conectam Em meio que um testinho Isso Travessão Indica Que alguém vai falar Quando você Quando você tirou na prova Tirei dez Dois pontos Usado Para avisar Que um personagem vai falar Ou Para iniciar uma lista De repente João teve uma ideia Preciso comprar Tinta Pincel E papel Redicências Indica um pensamento Não finalizado Eu preciso ir à escola Mas Então vamos lá Vamos voltar aqui Esses são os sinais De pontuação Alguns Ponto final Ponto final Interrogação Exclamação Vírgula Travessão Dois pontos E rede sexo Agora Por que a tia Dulce Está conversando Porque na página Oitenta e nove É o próximo assunto Para a nossa aula Aí Tá Página Oitenta e nove Vamos lá Abre aí Na página Oitenta e nove Aqui eu já estou Na página Oitenta e nove Ok Quem já está É só botar um joinha Assim Tá Isso Vamos lá Eu vou compartilhar Com vocês agora Um vídeo Muito legal E se o áudio Estiver muito baixo É só colocar Fazer assim Na tela Tá Oi gente pessoal Hoje eu vou cantar Um recente Dos sinais De pontuação Quem conhece Repete Quem não conhece Presta atenção Se embora Pessoal Me deu bom Pessoal Tava todo mundo ouvindo Quem tava ouvindo Manda um joia Tia Eu tava ouvindo Só que tava Bem travando Então aumenta aí O áudio de vocês Tá Aqui ó A maioria Está escutando Pessoal Tia O meu tava No máximo Não conseguia O áudio Então nós vamos Fazer bastante Silêncio Pra escutar O áudio Tá Vou voltar Tchau Pessoal Hoje eu vou cantar Um recente Dos sinais De pontuação Quem conhece Repete Quem não conhece Presta atenção Se embora Pessoal Embora Me deu bom Pessoal Se eu quero fazer Pergunta Quando Como Onde Porquê Que sinal Eu Pergunto Pra você Geral de Interrogação Ele mesmo Pode Pra gente Indicar um Justo Um espanto Uma surpresa O ponto De exclamação É bem-vindo Com certeza Falo com animação E exclamo Que beleza Antes de enumerar Ou de dar explicação Utilizar os dois pontos É uma boa solução No quintal Cabe de tudo Dois pontos Canto Rios E diversão A típula É dinâmica Anda pra lá E pra cá Tudo Diz E Das Frases A Luz Para A Palavra Jovem Porque tem Que Falar Quanto São Esses Sinais Usando Dia Dia Caria Cantando Com prazer Com alegria Mas aqui Eu Peço Um final Até Um Dia Gostaram Tia Dulce Oi Tá travando Tava travando Pessoal Quem conseguiu ver o vídeo Sem travar Manda um joinha Pra tia Dulce Ver Quantas pessoas Conseguiram ver Sem travar Tia Tia Meu travou Demais Pois é Pessoal Isso está relacionado A internet A maioria Viu o vídeo Sem travar Tia 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 Botei o celular Na orelha Deu pra ouvir Melhor É isso aí Isso aí Eu não consigo Colocar O computador Na Na orelha Porque eu tô Então vamos lá Pessoal Olha só Dando continuidade Vamos fazer a correção Da página 89 Agora Das atividades Porque essa atividade A tia Dulce enviou Dia 14 Tá Então vamos lá Pra correção Dessas atividades aí E aí Na página 89 Era necessário Era necessário fazer a leitura Dos trechos Tinha dois trechos E pede na letra E pede na letra A Pra falar qual era a diferença Entre esses dois trechos Quem quer ler a resposta Quem quer ler a resposta Vamos lá Eu Bernardo Fez Bernardo Chefe Posso falar Tia Posso Pode Pode Tô te ouvindo A diferença O outro tinha sinais De pontuação E o outro Não tinha Isso aí Era isso Tia, posso falar Essa é a diferença Tá, pessoal Alguém colocou Diferente aí Do que as meninas falaram Até agora Tia, mas eu posso falar Fala, Mirel No primeiro Tem sinais de pontuação O outro Não Isso Então, pessoal Essa era a diferença A diferença entre os dois trechos É que No primeiro No primeiro Foram usados sinais de pontuação E no segundo Não Afetando a compreensão Dos sentidos do texto E eu posso ler? Pode O primeiro texto Tem sinais de pontuação E o segundo Não Isso A letra B Pergunta assim, ó Com um colega Leia os dois textos Então, nós estamos em casa Nessa leitura Ia ser feita em casa mesmo Sozinhos Em qual deles Você sentiu mais dificuldade? Em qual? No segundo No segundo No segundo Porque não tem Sinal de pontuação Não tem Sinal de pontuação Mais dificuldade Na leitura do segundo Texto Devido a falta De pontuação Quem não fez Faz a correção Oi? Pode falar? Estou fazendo Tira a mão Pode? O segundo Porque a gente Não pode Dar uma respirada Porque não tem Um ponto Nem vírgula Isso Eu posso ler? Pode O segundo Texto Porque não tem Sinais de pontuação Tia, posso ler? Pode Tia Pode O segundo Pois Não tinha Pontuação E não consegui Uma pausa Para respirar Isso aí Muito bem Tia, posso falar? Deixa eu escutar Primeiro a Clara Vai Clara Tia, posso falar? Espera a Clara O segundo Porque sem os sinais De pontuação A leitura Fica mais rápida Sem paradas Para descansar A voz Tia, eu posso falar? Tia, posso falar? Ela está lendo ainda Pessoal Só um minuto Pode descansar Isso Desse jeito Sem Tia, posso falar? Tia, deixa eu falar Eu vou deixar a Mariana Porque ela está com a mão Para cima assim E ela não está pedindo No microfone Vai Mariana Segundo trecho Por que não Construir as pontuações? Isso Muito bem Vai Mirela No segundo Não tem Sinais de pontuação E da falta de ar Isso Agora Nós vamos conversar Um pouquinho Sobre as atividades Da página 90 Na página 90 Nós temos a atividade A, B e C Que a Duz está fazendo A correção E tirando as dúvidas Tá Página 90 Na página 90 Nós temos um trecho Né Pedaço aí do texto E diz assim O objetivo desse Escrita de veríssimo Dando exemplo Dando exemplos Das crônicas Contidas no texto Então Esse pedacinho aí Pessoal Está se referindo Lá na página Na página 82 E 83 Está falando do livro Não é com relação A crônica Não Tá E ele pergunta Quais habilidades São enumeradas Está aí Nesse trecho As habilidades Essa é a resposta Essa é a resposta Eu estou fazendo a letra A Da página 90 Letra A Letra A Resposta Na letra B Pergunta assim Depois de mencionar Cada qualidade E as crônicas Que se exemplificam Que sinal de pontuação É usado Letra B Ponto final Quem não colocou Ponto final Faz a correção Ponto final E eu coloquei Aspas, vírgula E ponto final Só ponto final Tá Apaga os outros dois aí É só ponto final Aqui eu botei A mesma coisa Isso aí Só ponto final Tá pessoal Resposta O ponto final Na letra B E na letra C Ele pergunta Discuta com os colegas E professor Por que que o sinal De pontuação Foi usado no trecho O ponto foi usado Para finalizar E concluir Para finalizar A conclusão De uma ideia No caso A apresentação De uma qualidade Da escrita de Veríssimo Seguida de exemplos Tá Essa aqui É a letra C Quem não fez Ou quem fez Muito diferente Do que a Tia Dulce Acabou de ler Precisa fazer a correção Quer ler aí Pedro Afonso Que você colocou Quer ler Alguém quer ler Mariana Vai Júlia Lê aí Júlia Para acabar a palavra O ponto final É usado Para separar As frases E dar uma parada Em uma fala Pode ser Pode ser Aí você só completa Assim ó Foi usado Coloca só essa parte Para concluir Por uma ideia Uma ideia Aí ó Tá Tá Tem problema Se eu apaguei A minha E coloquei a sua Que eu achei Essa melhor Então não tem problema Não Não tem problema Foi usado Para concluir Para a conclusão De uma ideia E eu posso falar O meu Pode É Porque acabou Uma frase Só vou ter isso Porque acabou Uma frase Tá Pode Ô tia Eu não tô O celular bugou No meio da aula E eu não consegui Acompanhar nada Pois é Maria Eduarda Aí você tem que ver Com a sua mamãe Ou com quem Tá te ajudando Né Tem ninguém Me ajudando aqui A pessoa Tá me ajudando É Mas vocês Não estão aqui Olhando a folha Vocês estão fazendo As coisas Em uma loja Mas Maria Eduarda Essa correção Que a tia Dulce Tá fazendo Ela vai ficar Depois disponível Lá no alunos book Tá Tia Dulce Manda em anexo E você consegue Fazer essa correção Em casa Em casa Também Pode ficar Despreocupada Tia Dulce Ela pode ver No Youtube Eu quero O negócio lá Porque O alunos book Eu não tô conseguindo Acessar Então você tem que Dar uma ligadinha Lá pra escola Tá Ela pode ver Ela pode ver No Youtube É Também Maria Eduarda Tem que mandar A aula lá Do Youtube Ok Deixa eu escutar O Caleb Fala Caleb Qual a resposta Da C Que você falou Está aqui Isso aqui A resposta Da C O ponto Final Usado Ah tá Essa aí É a resposta Da C Tá Enquanto isso Nós vamos voltar Enquanto os amigos Estão terminando aí Vamos voltar aí Na página 90 Desculpa 89 Pega o marcatê Escrite E marca aí Pessoal Na página 89 Lá embaixo Quantos amigos Estão terminando aí Tem assim Utilizando os sinais De pontuação Na escrita Para sinalizar As pausas Que devemos Durante a leitura A gente já marcou A gente já fez Eu acho Né Sim Nós fizemos Já de todos Até na página 93 Sim Sim Ok Então melhor ainda Não 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 Na página 93 Não Tá Nós fizemos A página Então Nem na 19 Nem na 19 Então Eu vou fazer Novamente A gente não fez Nada Quem já marcou Não tem problema Eu vou fazer Novamente Com quem não fez Ainda Ok Então vamos lá Na página 89 Nós vamos marcar Apenas de Utilizamos Até a leitura Então nós vamos Marcar aí Utilizamos Sinais de pontuação Na escrita Para sinalizar As pausas Que devemos Fazer Durante a leitura Sinais de pontuação Oi Oi É que página Nós estamos Marcando Na página 89 Até qual Até qual Ok Do início Aí ó Utilizamos Os sinais De pontuação Eu marquei Até Durante a leitura Até Durante a leitura Sim Então nós vamos Voltar Lá na página 89 E eu vou repetir Então vamos lá Na página 90 Agora Página 90 O ponto final É empregado Sempre que precisamos Finalizar uma ideia Por isso Ele sempre aparece No final das frases Parágrafo e textos Marca esse aí Página 90 De O ponto final Até textos Muito bem E aí tem os exemplos Na página 90 Na página 91 A tia Dulce vai enviar Para casa amanhã Nós vamos fazer Página 91 E página 92 Tá É para Ler e responder As perguntinhas Aí ó Ele pergunta A número 3 Pede para ler o trecho Né Em cima desse trecho Você vai copiar Aí o número 4 Não Desculpa No trecho a seguir O texto da espada Circule todos os pontos finais Então você vai circular A todos aí A número 4 Pede para você Ir lá no texto da espada Lá na crônica E pegar um exemplo De frase Que termina com ponto final Mas a frase tem que ser Pequena Tá Ele quer saber Ele quer saber Na número 5 Ó Em um texto literário Que sinais de pontuação Indica que o texto Vai passar Com discurso indireto Para discurso direto Depois ele pede Para você transcrever Né Esse discurso indireto Direto A número 6 A letra C Desculpa Da número 5 Só tem uma resposta Tá Virando a página Aí nós temos Os dois pontos E travessão Na página 92 Ô Tia Dulce Essa página Essa página 91 Você mandou No book Hoje? Não Eu vou mandar Amanhã São atividades De amanhã Tá Tá Lá em cima Na página 92 Nós vamos marcar Os dois pontos E o travessão São sinais Que indicam No texto O início De um diálogo Ou da fala De um personagem Marca aí Página 92 Os dois pontos E travessão Marcaram aí Com marca texto? Ok Até onde mesmo? Os dois pontos E o travessão São sinais Que indicam No texto O início De um diálogo Ou da fala De um personagem Sim Eu não achei Página 92 Lá em cima Bota E na página 91 A gente vai marcar Alguma coisa? Não Não Eu só expliquei Que é a atividade De amanhã Tá Vamos lá E aí nós temos Atividade 6 Que pede pra você Releia aí Releia algumas frases Do texto E aí você vai responder A letra A, B e C Essa correção Nós vamos fazer Semana que vem Dessas atividades A atividade Que a tia Dulce Passou hoje De português Era pra ouvir Uma história Da tia Gigi Né? Quem já escutou A história da tia Gigi Manda um ok Não é pra abrir O microfone É pra mandar um ok Na tela Isso Segue junto Com essa atividade Pessoal Uma folha Tá? Que é pra fazer Um desenho E é pra colar Essa folha No caderno Então na próxima aula De português Nós vamos compartilhar Esse desenho Tá? A tia Dulce Repostou lá o vídeo Lá no Alunos Book Quem quiser entrar Pra ver Pode assistir Mais de uma vez Não tem problema Pedro Afonso Pode falar Ô tia Você pode falar de novo Porque eu tava no banheiro Qual que você quer Que eu fale? Ah, esse Você falou a história Da tia Gigi Da tia Gigi Tia Gigi Gravou uma história Pra vocês E tá lá no Alunos Book E tem uma atividade Em anexo Que é pra fazer Um desenho Relacionado à história Tá bom? Pessoal Daqui a pouco Nós vamos nos encontrar Novamente Só que vai ser A aula de geografia Então eu vou pedir Pra todo mundo Que sente vontade De ir no banheiro Ir agora Beber água E organiza Todo o material De geografia Que daqui a pouco Nós vamos voltar Tá? Alguém ficou com dúvida? Júlia? Quer perguntar, Júlia? Eu não Aquela Aquela História E a tia Gigi Tem data De entrega? É, pode ser Pra semana que vem Tá? Tá Mariana? Eu já fiz A tia Gigi E eu tenho Uma dúvida aqui É pra fazer Essa página E Essa? A tia Dulce Vai mandar amanhã No Alunos Book Tá, Mari? A tia Dulce Vai mandar Página 91 E 92 Tá bom? Ok Ó Beijo, beijo Tchau 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 Tchau